Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o telespectador vai acompanhar essa maravilha da tecnologia no Quênia em que as pessoas realizam exame de vista através de um celular, através do smartphone. Vamos acompanhar, realmente é a maravilha da tecnologia que mostra toda a sua utilidade, a tecnologia do bem. Aí o oftalmologista acompanha através do seu celular, faz o exame, que tem a mesma característica dos aparelhos, dos maquinários da clínica. Aí uma outra amostragem do exame de vista, ele está falando as letras e elas vão ficando em diversos tamanhos e nisso o exame vai sendo feito. E a vantagem de fazer esse tipo de exame, você não precisa enfrentar fila, é a praticidade, é a maravilha da tecnologia. Música 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 Vamos acompanhar mais uma vez essa matéria. Aí é o exame tradicional, como que é feito, agora faz com o smartphone. Ele aponta e nisso a câmera capta o globo ocular e ali ele vai tendo as informações, vai fazendo o exame sem a necessidade de todo aparato. Numa clínica, por exemplo, ele consegue apenas com o celular. Música Agora um outro exame, que é a leitura das letras, vai diminuindo, vai aumentando e nisso vai falando quais são as letras. Se está enxergando bem, se está enxergando embaçado. É a maravilha da tecnologia, mais uma função do celular, a senhora está aí acompanhando. Esse é o exame tradicional, sem ser no celular. O telespectador então acompanhou essa matéria que vem direto do Quênia, em que o exame de vista é feito com smartphone. Lembramos então ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Música Música Música